E lá no colégio foi a mesma coisa, assim, a maioria das pessoas começou a falar comigo, a ser mais legal e eu fiquei amarradão, porque o que eu queria mais era ter mais amigos mesmo, me sentia muito. A minha mãe obrigava meu irmão a me levar nas festas dele, meu irmão ficava revoltado. Mas ele é quanto tempo mais velho que você? Um ano e meio. Ah, mas não é tanto tempo. Porra, mas você era tímido, caralho? Não, não era tímido, eu só não jogava futebol e aí todo mundo tinha raiva de quem não sabia jogar futebol, então eu ficava meio sem ambiente. Entendi, mas você sofreu bullying? Pra cacete, gordo demais, de gordo eu tinha todos os apelidos. E aí... Chupeta de baleia? Chupeta de baleia, Faustinho... Aí depois eu... Ah, não, 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 não. É sério. Faustinho? Não, eu ficava muito curto, cara. Não, só Faustinho eu nunca ouvi, mano. E aí depois, olha que eu acabei trabalhando com ele e virando meio Faustinho, cara. Verdade. Olha o destino. Faustinho não dá, mano. Cara, eu sofri bullying pra cacete, porque ao mesmo tempo que muita criança começou a me tratar melhor, porque eu tava na TV, naquela época não era fácil ser famoso, assim, não tinha Instagram... Tinha essa abertura, né? E mesmo pra fazer novela tinham poucos personagens criança em cada novela, então era sempre muita criança pra pouco papel. Eu dei sorte e tava... Foi engraçado que ficou entre eu e um moleque ali no teste, sabe? E eu comecei a ligar pra produção, porque a novela começou a aparecer no video show e vai estrear Fera Ferida. E eu, caralho, será que eu não passei nessa porra? Eu tenho que ter passado. Eu comecei a ligar pra produção. Ué, aqui é o Bruno De Luca, fiz teste pra Wilson. 10 anos, 10 anos dando... A minha vida era o telefone fixo. Passava o dia, não tinha... O meu jeito de me comunicar era o telefone fixo. Ligava pra 102 e falava, o telefone da Globo, por favor. E aí eles davam. Oxi, mano. Tinha um número que você conseguia, o número de qualquer pessoa. E aí eu ligava pra produção e falava, o Bruno De Luca, a mulher, não, a gente não sabe o resultado. Eu falei, mas a novela tá pra estrear. E a mulher não sabe. Cara, eu enchi tanto o saco que a mulher ficou puta comigo da produção. Mandou eu parar de ligar, cara, mas eu não aguentei a ansiedade. Ela mandou você parar. Mandou que quando soubesse eu ia ligar, eles iam me ligar. Mas eu não aguentei a ansiedade, eu lembrava que o nome do outro cara era Rafael. Eu comecei a ligar. Ui, aqui é o Rafael, quero saber se eu passei no TEC. Mano, eu enchi o saco. Agora eu falo o nome dele verdadeiro porque eu falava Gabriel, mas é Rafael mesmo, que ele já sabe. Um abraço, Rafael. Mas aí eu liguei e aí eu passei. O Bruno, né? O Rafael, o Rafael, se perdeu. Mas o que você acha? Não, inteligente, da hora, queria saber o bagulho. Mas ele já me falou, ele mandou uma mensagem há pouco tempo, falando que o pai dele que não deixou ele fazer porque ele tinha feito uma merda, então eu era a segunda opção. Então, assim, eu não fui eu que estraguei o sonho do cara. Foi o pai dele que estragou e eu me dei bem. Eu era o segundo. Caralho, você falou com esse cara recentemente ou, tipo... A gente tem amigos em comum. Que da hora. E aí um amigo, o pessoal chamava ele de Bruno D. Nunca. Porque ele não passou no teste. Aí eu conheci um cara que me falou, cara, eu conheço um cara que negozou, que fala que porque ele fez teste com você. Eu falei, não, esse cara... Mano. Caralho, que vergonha e tal. E eu tinha essa história bem guardada porque eu não tinha coragem de contar, né? Aí depois, esse crime já prescreveu, né? Tem 30 anos. E o que você fez tão pequenininho pra, tipo, se destacar num teste? Porque deve ser difícil, mano. Eu não tenho ideia. Cara, eu acho que eu era muito espontâneo. Eu pegava o texto e falava do meu jeito, com as minhas palavras. Eu reparava muito nas crianças que trabalhavam na TV. Eu ficava vendo TV pra caramba. Novela. Tipo, tinha novela pra criança. Vamp. Era uma novela de vampiro e tal. E eu via muita criança fazendo e eu achava que a criança fazia mal. Eu falava, cara, eu sou muito melhor que esse moleque. Não é possível. E eu, sei lá, eu achava que a criança falava, pô, hoje eu vou ficar aqui. Eu falava, não, o cara não pode falar assim. Ele tem que falar, vou ficar aqui, sem o R. Porque a gente não fala assim normalmente. Então, eu acho que eu me destaquei por isso. Eu era meio cara de pau, assim, não tinha vergonha nenhuma da câmera. Nada? Nada, zero. E seus pais, quando, tipo, voltaram de viagem, falaram, mano, arrumei um trampo. Cara, foi uma treta com a minha tia, né? Tia Maria. E depois a gente foi, eles foram na reunião da Globo. O diretor chegou e falou assim, olha, se fosse meu filho, eu não deixava. Porque ele não vai poder estudar direito. O cara queimou meu filme. Eu, assim, na reunião, eu, que isso? Que me fudido? Cala a boca, pô. É, e meus pais, assim, só que, cara, eu infernizei demais. Eu sabia fazer isso como ninguém. Infernizava a vida deles. Eu, cara, se vocês não me deixarem fazer essa novela, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Eu vou infernizar vocês. Vou me matar. Que grande. E aí, eles acabaram deixando a primeira. E aí, depois, pô, veio malhação. Eu fiz uma peça de teatro no meio disso. Eles foram meio que se acostumando. Meu pai foi ficando amigo dos pais de outros atores. Aí, ele começou a se encontrar nas gravações e tal. Minha mãe também. E aí, eles foram deixando. E quando eles viram, já não tinha mais volta. Eu já estava na malhação. E aí, eles foram deixando.